Olha agora, uma outra dica cultural começa hoje na cidade de São Paulo, a festa de Nossa Senhora do Líbano. A 13ª edição vai até domingo no bairro Liberdade, com uma programação muito especial. O evento acontece desde 2008. O objetivo da festa de Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo, é mostrar para o povo brasileiro a nossa cultura, a nossa tradição. Comemorada sempre no terceiro domingo de maio, a festa já faz parte do calendário da cidade. E esse ano é ainda mais especial, pois acontece após dois anos sem a sua realização, devido à pandemia de Covid-19. Depois de dois anos, o povo está mais sede dessa festa. Eles gostam, amam, procuram, esperam. Por isso, depois desse... Era dois dias, agora três dias, porque eles querem mais aproveitar dessa festa esse ano. Além das missas em Rito Maronita, os visitantes podem experimentar comidas típicas e apreciar apresentações culturais. Eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente participando dessa festa, que tão brilhantemente divulga a nossa culinária, os nossos costumes, as nossas tradições. A imagem da Imaculada Conceição de 8 metros, que foi chamada de Nossa Senhora do Líbano, foi construída na aldeia de Harissa, em uma colina onde também foi construído um santuário, inaugurado em 1908. Desde então, multidões chegam de toda a parte do Líbano. Por isso, convido todos que estão interessados a conhecer nossa cultura libanesa, árabe, aqui em São Paulo. Todos vão e todos são bem-vindos.